E aí, voltamos com mais Total War Troy. Galera, é o seguinte, eu tentei encerrar essa campanha nesse vídeo. Eu ia tentar encerrar nesse vídeo aqui e não dá, mano. Troia é simplesmente imbatível se você não tiver o melhor exército do jogo. Então vamos lá. Vamos continuar nossa campanha aqui. Conquistando os territórios dardânicos aqui de cima. Provavelmente eu vou estar encerrando isso aqui no próximo vídeo, tá? Eu vou auto-resolver isso aqui. Essas unidades, elas são descartáveis? Esses machadeiros básicos? Eu vou recrutar melhores. Eu tenho bastante comida pra recrutar melhores machadeiros, então vai embora. Cadê? Pronto. Três machadeiros bons aqui. Daomides tá parado aqui. Menelau tá aqui. Eu acho que eu deveria já fazer esse cerco aqui, não deveria? Deixa eu primeiro ver aqui como é que tá. Eu acho que eu vou... Só vou invadir Troia quando eu tiver Fera de Guerra, que é isso aqui, galera. Quando eu tiver a Torre de Cerco do Cavalo de Troia. Aí a gente vai zerar o jogo. Até lá não dá, não adianta. Invadir Troia é muito difícil. E eu vou precisar substituir todos os espadachins e todos os lanceiros do meu exército também. Só pra vocês saberem o grau de dificuldade que é invadir Troia. Eu vou ter que substituir todas as minhas unidades. Eu vou deixar esses caras passarem fome mais um turno. Eu não vou invadir. Vou deixar eles perderem um pouco de vida aqui. Pra eu manter meu exército. Aqui eu não posso andar, né? Deixa eu ver aqui. Quem é que pode andar aqui? Eu acho que eu consigo vencer todo mundo aqui na carruagem, né? Vamos ver. Massacre them. Vamos lá. Sacrifício. Maus augúrios. Porra. Os deuses não estão do nosso lado, não. Vamos lá. Mantenha aqui, ó. O cara vai receber reforço, mas eu acho que eu consigo chegar antes, hein? Eu consigo chegar antes aqui. E fazer a gente lutar aqui na estradinha. Que a carruagem vai passar por cima de todo mundo na estradinha. Vamos lá. Acelera, acelera, acelera. Só tem unidade fraca, mano. Do outro lado, montanheses, trovadores, belicistas. É um nome merda, né? Trovadores, belicistas. Fazer o quê? Ahn. Fica vindo pra cá. O foda é árvore. Olha a lentidão que a carruagem fica na árvore, mano. É muito ruim. Olha isso. Nem no 2x ela vai rápido. Vamos esperar o charge inimigo aqui. Será que dá pra enfrentar esses caras aqui com carruagem? Eu acho que não dá. Vamos tentar. Vou tentar. Cara, olha isso, mano. Olha a velocidade que os caras vão. Eles jogam lança? Não, não jogam, não. Vamos lá, carruagem. Vamos ver se a gente causa dano ou eles causam dano na gente. Olha. É um dano bom que a carruagem dá, hein? Eles dão uns debuffs na gente, mas a gente mata eles. Aqui eles vão tentar invadir. Vamos lá. vamos lá todo mundo tretando ele deu um debuff na quem é que dá esse debuff titanismo menos 10% de ataque debuff nojento em carruagem arregaçou os caras aqui não sobrou nada vamos lá eu vou usar a carruagem assim para ir para cima dos malucos o ruim é ter que passar pelas árvores né meu general tá caindo na porrada aqui vamos atacar pelas forças aqui mano a carruagem causou malucos a carruagem causou malucos a carruagem causou maior estrago aqui nas fileiras a carruagem a carruagem a carruagem a carruagem GG vamos lá carruagem acaba com os arqueiros aquele atropelo bonito sem pena nossa senhora tadinho mano olha isso cara humilhadas beleza a carruagem a carruagem CSS pra você aprender a ser civilizado vai declarar guerra vai tomar cara vai chegar uma hora que eu vou desfazer esses exércitos aqui hein tô pensando Eu vou simplesmente desfazer Alguns exércitos Talvez porque Tá custando muito caro A administração aqui Então eu vou meio que Largar uns de mão Diomedes tá aqui tranquilo Centauro tá aqui Esse aqui tava saqueando Não, esse aqui tá fazendo um cerco Ele tá fazendo um cerco junto com esse exército Eu vou descer com o Diomedes aqui Aí a gente vai tomar essa cidade aqui Atalanta E vai ficar tudo safe Deixa eu ver uns upgrades de povoado aqui É madeira, não é? Madeira é importante Vamos dar upgrade Eu podia dar upgrade no templo de Atena, né? Mas madeira é mais importante Vamos pegar um bônus aqui com Zeus não é muito bom Zeus é até bom o bônus Vamos pegar Não tem como fazer Hecatomb Só em 5 turnos vai ter como fazer Sacanagem Atena Limite de recrutamento local Vamos Vamos pegar bônus com Atena Que ela aumenta o bônus de recrutamento De todo mundo E a gente vai ter que gastar uns recursos Pra melhorar o ouro E o Euristeu Que tá vindo pelo mar, né? Pois é, Euristeu Euristeu tem que vir direto até Troia, né? Qual que é o lugar que dá pra recrutar As melhores unidades? Não é aqui É aqui Tem um lugar que dá pra recrutar Tipo, as melhores unidades do jogo Não é esse aqui Esse aqui Precisa tá nível 5 Em um desses lugares aqui Eu desbloqueei Construção militar Que me permitia recrutar A melhor unidade do jogo Agora eu não sei onde tá I don't know where it is Vamos passar um por um aqui, ó É, não é aqui Em um lugar que dá pra recrutar os melhores Talvez seja a minha capital, não? Muito provável que seja a capital Aqui são os melhores fundeiros De elite Eu acho que o que vai acontecer é o seguinte A gente vai acabar tendo que recrutar Pelo Calto Arms Aí a gente vai ficar tipo Dois, três Ah, é aqui Aqui eu liberei os melhores soldados aqui Lanceiro com armadura e tudo mais Foi em Ioikos Beleza Vamos atacar esse cara aqui Que tava vindo pelo mar Eu acho que acabou Não tem mais que se preocupar Com invasão de Invasão de inimigo Dessa região aqui, não Vamos vim cá pra cima Tem que botar o talento no cara aqui Vamos ver se a gente bota Um talento decente Dano de coisa perfurante é bom Acho que não tem mais o que mexer aqui não Eu poderia até fazer novos exércitos Pra cobrir os prejuízos aqui, né? Acho que eu vou até fazer isso, mano Vou criar um novo exército aqui Vamos lá Pro caso do inimigo ali resolver nos atacar A gente tem um exército basicão aqui Pra ficar circulando daqui pra cá Vamos só passar então Quando a gente chegar no Call to Arms Com o Menelaus Cadê? Eu vou ver uma cidade que tem Que diminui o recrutamento de Call to Arms Acho que não tem nenhum aqui Acho que eu vou vir até aqui pra Pra essa região aqui Ou eu fico aqui mesmo Acho que eu vou ficar aqui mesmo Quando eu tomar Zeleia Que é a capital aqui Eu vou ter uns prédios bons Aí eu vou ficar aqui Recrutando um exército Fuderoso Pra acabar com os Troianos Vamos passar Motivação crítica Do nobre Euristeu Tadinho Ih, cacete Quanta coisa, velho Olha Tá vindo um exército aqui Me atacar Vou ter que me defender Vou ter que recrutar Mais um general aqui Vamos lá Eu não vou recrutar Uns caras muito fortes Vamos lá Machadeiros Tá bom Vai dar pra defender Tranquilo Acho que só isso aqui É o suficiente, né? Tomara Vamos recrutar Uns machadeiros baratos Acho que a guarnição Desse lugar aqui Consegue defender Mais o exército Que vai vir ali Eu acho que o exército Vai vir ali Não vai dar conta Tenho quase certeza Esparta consegue defender Tranquilo Essa região aqui Construção disponível O que que muda eu construir isso aqui, hein? Não muda nada Construir coisa de Fundeira Eu vou fazer comida Eu vou fazer comida Comida é bem mais importante Diminuir tempo de construção Pedra Comida Comida Tudo isso é melhor Crescimento Madeira Herói guarnecido Não movimentado Acho que já dá pra atacar Acho que já dá pra atacar Aqui já Vamos lá Deixa eu descer Com o cara aqui Vamos lá A gente desce aqui E ajuda na destruição Do território Dos caras ali Agora sim Vou perder uns desses Canelinhas aqui Mas não tem problema não Beleza Parar de saquear Vem pra cá Fazer um cerco aqui Vamos fazer só o cerco E deixa ele nos atacar No próximo turno Que aí a gente chega Com o exército aqui De backup Pra ajudar Vamos pegar uns bônus Maneiros aqui Olha Ah A gente tá com aquele Bônus de Atena Atena dá um bônus Pra gente De recrutamento Eu preciso de comida Será que consigo fazer Permuta Com alguém aqui Feácios Eu queria comida Meu nobre Me dá mil de comida Por cinco turnos Eu te dou mil de pedra Caralho Ele pode me dar Muito mais comida Cacete Dez car Não Cinco car Pronto Por mil de pedra Ótimo Recuperei toda a comida Que eu perdi Vitória acirrada E se eu deixar vocês passando fome mais um pouquinho Hein Eu queria lutar Mas é Eu posso deixá-los passando fome mais um pouquinho Fiquem passando mais um pouquinho de fome Demo leão Você deveria fazer um cerco aqui Vamos fazer Esse exército inimigo eu ganho Eu ganho na porrada Independente se eles Resolverem atacar a gente Ataca aqui Kill them all Kill them all É matem o shopping Pensem aí galera Olha Acho que eu vou só Autoresolver aqui mano Tadinho do idoso né Perdemos um espadachim Beleza Ocupa o lugar É Esse lugar tem ouro Ele nos provê ouro Desfaz os prédios Kill them all Desafio divino Pra duelar Aqui talvez eu deva descer e tomar essa região aqui Mas se eu vier pra cá pro meio E fizer uma emboscada no meio das árvores Talvez seja bem melhor Não é Alguém Vai passar por aqui E eu vou estar no meio das árvores aqui esperando Eu acho Talvez não Talvez não passe ninguém Não sei Acho que eu vou mover esse exército pequenininho aqui pra cá Pra ajudar no cerco Putz Passei pelo território dos Prácteos aqui Tem problema não Tem problema não Queria ser amigo dos caras aqui do lado Vamos ver se eu consigo Uma diplomacia maneira Facto de não agressão Eno Eu nunca tomei Eno Eles querem pedra Vamos ver se eu consigo Deixa eu ver outros aqui Caçopeus Não Bitinos Lá em cima Porra Bitinos Deixa eu ver Não dá Não dá Tirando esses aqui que eu já fiz o pacto Nenhum outro vai querer ser meu amigo não Euristeu tá vindo Euristeu tá chegando aqui Vamos vir pra cá Esse exército aqui É fraco Deveria eu ou não recrutar um melhor Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar esse exército pra recrutar E vou passar pro Menelaus Por exemplo O Menelaus tem os fundeiros né Eu vou passar os arqueiros renomados pra ele Eu vou mandar embora todos esses caras aqui Pra não custar muito caro Acho que eu vou recrutar todos esses caras aqui Mas o fundeiro não é melhor? Agora eu tô em dúvida mano Porra Tô naquela dúvida mortal Acho que eu vou recrutar tudo que for caro então Pelo Call to Arms aqui Esses caras de armadura aqui por exemplo Lanceiro Caralho Muito caro Não dá mais Já acabou Tipo Eu recrutei um só Três Nossa Eu tô sem comida Próximo túnel eu recruto vai Ou eu recruto agora mesmo Acho que agora é melhor vai Pronto Agora é melhor Deixa recrutando Construção disponível Na puta que pariu Vou só passar o turno Vamos passar Olha só um ataque Bom Sereia Pundeiro Vamos bater Vamos cair na porrada com esses caras aqui Vamos lá Vamos lá Eu vou vir pro meio do mato Pra não tomar aquele dano dos Slingers Que vão nos arregaçar se a gente der mole aqui Então vamos vir pra cá Move aqui o arqueiro gigante com os outros arqueiros pra cá A boa e velha estratégia de ficar no meio do mato Vamos lá Eu vou pra cima Não dá pra ficar parado aqui não Vamos lá Vamos lá Gigantada Manda flechada lá atrás Acho que aqui é o melhor lugar pra ficar Esses lanceiros leves estão apanhando Mas a gente consegue ganhar aqui na insistência Aqui os machadeiros vão ganhar Vamos meter flechada aqui nesses caras Tudo nas costas Tudo nas costas, mano Conseguimos Conseguimos Quebramos as fileiras deles Quebramos as fileiras deles Quebramos as fileiras Quebramos as fileiras Esses caras Esses caras Quebramos as fileiras Quebramos as fileiras Voltemos de mesmo Quebramos as fileiras Quebramos as fileira Quebramos as fileiras Quebramos as fileiras Ah, vitória. GG. Eu vou destruir essas unidades aqui de assaltantes da Ardanios e defensores, porque esses caras são muito fortes. Vou matar esses espadachins também, pra não ter problema com eles depois. Mata tudo que a gente puder aqui. Parece que a nossa conquista de Troia vai levar muito mais tempo, né? Tá morrendo aqui. Um, só... Ah, morreu. Morreu tudo. Não tem mais nada não, acabou. Os arqueiros não vão matar ninguém não. Tá muito longe. Olha só... Os de cima resolveram nos atacar também. A gente vai ganhar ele sem a necessidade de ter o Diomides junto com a gente. Vamos lá. Aí, vambora. Vai ser na colina. A batalha da colina. A tomada de monte e castelo. Vamos descer aqui. Tem uma carruagem aqui, eu não tinha visto. Carruagem de arqueiros. É merda, né? Esse cara é o Enéas. Ele é lendário também. Ele tem a espada do Heitor. Que eu vou tá roubando pra mim. Vencendo ele. Vou continuar aqui na colina, mano. Vou continuar na colina... Arregaçando o inimigo. Essa árvore não dá proteção nenhuma, né? Vamos vir pra cá. Vim pra essa direção. Aqui a gente consegue ter uma visão melhor do inimigo aqui. Vamos lá. Vocês vão tomar pedrada, mano. Vou matar essas arpias aqui, cara. É foda ter que lutar com essas arpias. Olha isso aqui. Vou mandar o gigante pra... Olha essa merda, cara. Caralho! Corre pra cá! As arpias tudo metendo lança no... Elas tão invisíveis. Que unidade filha da puta, cara. O seu herói está sob ataca. Eu vou atacar aqui. Os caras tão arregaçando meus machadeiros, cara. Como é que pode? Aguenta o charge aí. O Enes é uma ameaça intensa? Não acredito. Ele é fraco. Os gigantes fugiram, mas eles fizeram um mini estrago aqui. Vamos atacar aqui. Pronto. Ataque esses lanceiros aqui. Ataque esses lanceiros aqui. Aumenta a moral de todo mundo aqui. Bom, o Enes não é forte não, mano. Tá escrito a ameaça... Agora voltou ao normal. O rótulo de ameaça intensa tava zoado. Os caras tão vindo pro melee, cara. Que loucura. Olha essa carruagem aqui. Olha essa carruagem aqui, doido. Olha essa merda aqui, cara. Vou atirar nas carruagens. Vai que dá alguma coisa. Eles meio que atropelaram a gente aqui, cara. Só vou continuar metendo pedrada aqui. Oh, atravessou aqui não. É tão pouca a arpia. Mas ao mesmo tempo elas dão tanto trabalho, cara. Beleza. Fizemos todo mundo fugir aqui. Blancos expostos. Boa, aristia. Meus guerreiros não vão fugir não. A gente vai ganhar. O meu general tá peitando... Cara, meu general tá peitando dois aqui, maluco. Ele tá peitando o Enéas. Que é o que eu vou matar agora. Mata o Enéas. Beleza, matamos o Enéas. E esses fundeiros aqui estão ganhando aqui a treta. Acabou aqui. Vamos matar esse general inimigo aqui. Não deixa vivo não. Vamos acabar com ele. Matamos dois. Como ousam? Como ousam fazer esse ataque covarde? Com carruagens... A maquinização da guerra começou lá atrás. Tudo filha da puta. Pedrada. Morreu. GG, mano. Caiu os dois. Olha só. Declararam guerra contra nós. Era óbvio, né? Que isso ia acontecer. Eu não queria que isso acontecesse. Mas tá bom. Não vai acabar nunca. Ele já tinha o exército preparado aqui. Fabaquice tremenda, né? Emboscada frustrada, né? Beleza. Meu Deus do céu. Os caras atacaram a gente aqui do lado, né? É coisa de filha da puta isso. Vamos tomar essa região aqui. Atacaram a gente, mas vão se arrepender de ter atacado. Eu vou garantir que vocês se arrependam. O que tem de bom pra pegar aqui, hein? Não tem nada pra pegar de bom. É só pegar isso aqui, ó. Armadura. Pronto. Vamos lá. Auto resolve. Tome. Eu podia lutar pra perder menos gente, né? Aparentemente, a gente vai ter que fazer... Fazer uma defesa melhor aqui. Olha, mano. Sereias. Nunca... Eu nunca usei isso aqui. Eu nem sei como que... Vamos recrutar umas três aqui pra ver como é que funciona. Eu nunca usei essa unidade aqui. Vamos recrutar um machadeiro aqui que sobrou, que morreu ali. E é isso. E vamos esperar esse cara aqui atacar mais um território nosso. Eu não vou consertar isso aqui. Deixa quebrado. Foda-se. Porque ele vai simplesmente tomar pra ele. Porque eu consertaria algo que alguém vai quebrar. Aqui é nosso. O gigante vai morrer. Não tem problema. Eu vou estar trocando esses gigantes fracos por gigantes lanceiros. Pra ver se eu consigo. É engraçado como Troia... Não tem exército de gigantes, né? Tipo... Troia não tem as unidades roubadas que a gente tem. Gigante lanceiro, essas coisas. Machado. Hero material. Hero material. Essa fala é maneira, né? Hero material. Acho que essa fala... Acho que essa fala é do Hércules, não é? Do desenho antigo. Ou talvez seja o nome de alguma coisa que tenha no desenho antigo que eu não me lembro. Vamos vir pra cá. Faz aqui um... Um decreto maneiro. O Aquiles não tá aqui, né? Era pro Aquiles estar aqui. Tretando com a gente. Pra beirada aqui. Eu acho que eu vou fazer aliança militar com alguém. Pra ver se a gente consegue... Consegue atacar... Ah, os curetes. Vamos lá, curetes. Curetes, defendam a gente dos caras que tão vindo aqui. Eu não consigo nem mirar aqui embaixo. Olha isso, cara. Agora eu consigo. Eles não tão em guerra com os caras. Não tem como, né? Vamos lá. Entrar na guerra contra... Tilaoas e Trássia. Não, só Tilaoas. Eu vou te dar... Filho da puta, mano. Ele não quer... Ah, ele aceita pedra e bronze. Vamos lá. Pronto. Entra na guerra comigo. E ataca esses malucos aqui. Vai ser assim, mano. Pra defender nossas praias aqui. Vamos fazer um exército mais ou menos. No que a gente bater nos caras, não precisa manter. Matamos cara de fome. É nóis. Eu vou espolhear. Find their treasures. Eu vou espolhear por um motivo. A gente precisa de um novo... Um novo exército, meus bons. Nós precisamos de um novo exército. Nós precisamos de um novo exército. Cara, classe de peso pesada, perfurante, causador de dano, ótimo contra portões. Talvez um gigante no exército seja bom, não seja? Eu ainda não tenho certeza se ter gigantes é uma coisa boa. Mas definitivamente eu quero ter os melhores espadachins da facção. Ou lanceiros, né? Deixa eu ver. Custa 2k. Vai levar dois turnos pra recrutar? Custa 2k e 500 de comida? Eu acho que eu consigo recrutar. Pelo menos os lanceiros, né? Manda embora. Recruta mais um. Pronto. Vai ser assim. Nosso exército de Menelaus vai ficar pronto assim que a gente terminar aqui. Eu vou fazer isso certo. Vamos precisar de bronze, galera. Bronze vai ser o recurso que a gente vai precisar pra fazer o maior exército poderoso. Ih, rapaz. Janela de construções. É, não tem como melhorar o recurso bronze, não. Só madeira aqui nos prédios. Vou procurar uma província que melhore o nosso recurso de bronze. Vou desfazer isso aqui. Pra gente poder ter mais bronze. Ouro é importante também. Bronze, ouro, madeira. Isso aqui é pra recrutamento de unidade. Eu acho que eu vou desfazer isso aqui, mano. Eu acho que o melhor negócio de bronze não é esse aqui. Isso aqui é pra recrutar a gente. Macedônia. Aqui sim. Aqui sim, Macedônia. 96 de bronze por turno. Vamos lá. Vou desfazer isso aqui também. Esse negócio de bronze por turno. Precisa pelo menos ter esse primeiro e esse último. Pelo menos em cada província. Pra gente ter muito bronze. Acho que comida a gente tá safe, né? Não precisa ficar se preocupando com comida. Desfaz aqui. Melhora. Não. Todos os recursos. Eu vou desfazer isso aqui também. Desfazer tudo isso aqui de madeira. E fazer os prédios mais fortes de madeira que tem. Aqui eu tenho que fazer pra melhorar os recursos. Não tem como fazer outro. Finalmente tô gastando os recursos sabiamente. Comida, barquinho. Comida e bronze é muito importante. Então vamos lá. Eu vou desfazer isso aqui. Putz, se eu desfizer isso aqui eu perco o culto com Zeus, né? Não vou desfazer não. Ah, essa província não tá gerando recurso não? Que vacilo meu aqui, mano. Agora a gente tá gerando mil e pouco de bronze. Pronto, agora vai gerar comida pra cacete. Estrutura danificada em zeleia. Aí é fogo, hein? Ahn, desfaz. Desfaz. Não tem como demolir isso aqui. É, muita coisa vai ficar. Decreto disponível. Outro decreto disponível aqui. Talvez eu devesse mudar pro decreto de construção, né? De construção é melhor. Acordo. Acordo com Aquiles. Qual o outro acordo que ficou faltando? Não tem mais nenhum. Ponto de habilidade. Alcaro pôr de nível. Vamos lá. Alck, mano. Pega grito. Agora aqui é só subir. Vamos lá. Próximo turno a gente arregaça aqui. É, ninguém caiu na minha emboscada. Talvez eu deva... Esse cara não tem ataque noturno, né? Se ele tivesse, eu atacava aqui. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Vamos ver se eu consigo emboscar o cara. Emboscada é sempre coisa de filha da puta, né? Euristeu tá com a moral... O Euristeu tá com a motivação baixa, mano. Preciso de uns equipamentos pra ele aqui. Vamos ver. Satisfação. Clame de... Não sei o que. Precisa de mais satisfação. Acho que tá bom. Vamos pra cá. Eu já tenho os arqueiros dele. As arpias demoníacas. Diabólicas. E o Minotauro. Então eu vou colocar o Minotauro, o Lanceiro e as arpias no exército do Menelao. E aí eu vou ter monstros. Pai the numbers. Vou mandar embora esses fundeiros aqui. Tchau. E nossa preparação pro exército poderoso. Deu início já agora. Vamos passar o turno. Puta merda, cara. O cara passou reto. Não pegou a emboscada. Olha. Epirotes foi destruída. Ótimo. Tá. Seguinte. Eu demoli isso aqui por qual motivo mesmo? Pra ter pedra, né? Mas o meu objetivo agora é comida e madeira. Mas vamos fazer pedra aqui, vai. Tá. Seguinte. Cadê o exército gigantesco do cara aqui? Foi pra onde? Caralho. Foi lá pra baixo. Aí é foda, né? Aí o cara tá trolando a gente, né? Aí o cara tá... Aí você tá trolando, né, amigo? Aí é troll demais, né? Vamos vir pra cá. Vamos vir aqui. Aí o cara foi lá pro... Olha isso, cara. É coisa de filha da puta, não é isso? O cara, literalmente, ele veio pra cá pra trollar a gente. Eu tenho medo desse exército que ele tem. 19. Talvez seja muito mais forte do que o meu. Eu acho que ele anda até aqui. Eu vou ficar parado aqui esperando ele vir. Vamos lá, Menelao. Tá recrutando aqui o cara? Vamos botar pra recrutar mais um. Meu Deus, como custa caro, galera. Como custa caro ter um exército bom. Vamos trocar umas unidades aqui? É... Eu acho que dá pra trocar por umas unidades boas aqui, né? Assaltante com armadura, minotauro e lanceiro. Pronto. Agora o Menelao tem um exército que parece mais condizente com o que a gente vai fazer. Que é... A maior potência militar. Conserta a cidade que tá toda fodida. Carruagem eu não vou querer ter nesse exército, não. Olha, talvez eu devesse ter... Arsenal, né? Campeão de machado, esse tipo de coisa. Mas não vou ter. Vai ser bem difícil ter essa unidade aqui. Acho que agora é na hora de trocar os fundeiros. 17. 18, 19, 20. Rapaz! Vamos trocar... Vamos trocar agora os fundeiros aqui. Quer dizer, os arqueiros pelos caras aqui. Pronto. O Menelao tá com 19. Mais os arqueiros. Depois tem que trocar os espadachins. E talvez os machadeiros também. Algum lugar do mundo vai ter que ter a construção mais forte do acampamento militar. Deixa eu ver se Esparta pode ter. Acho que nem Esparta pode. Pra Esparta pegar o ECD. Ih, Esparta consegue. Rapaz, Esparta consegue ser a... A região mais evoluída. Será que eu consigo grana? Com esses caras aqui? Trezenas quer comida e eu quero ouro. Acho que eu não vou conseguir doar... Não vou conseguir trocar ouro, não. Vai ficar faltando. Eu vou ficar, tipo... Desfalcado. Toma aqui, é meu. Eu tô achando que um exército só... Da melhor qualidade... Vai ser o suficiente pra invadir... Troia. Vai ser difícil fazer o exército. Mas é o suficiente, acredito eu. Vem pra cá. Beleza, é meu. Lança nas coestas. Esse aí não anda mais. Espoliar... Espoliar não, né? Vou só tomar a cidade. Eu vou espoliar aquela cidade grande ali. Vai facilitar muito a minha obra... Nos lugares aqui. Vão ficar aqui esperando um pouquinho. Upgrade aqui. A albido tem que ser consertada. Eu já tenho os dois espadachinhos mais fortes aqui que eu vou precisar. Hum... Talvez eu deva tomar a cidade de Timbar. Vamos lá. O cara não toma a minha cidade, eu tomo a dele. Eles não tem mais facção... Quer dizer, eles não tem mais... Eles não tem mais capital. Eles estão fodidos. Vamos lá. Esses bárbaros aqui... Esses caras não vão querer paz. Eu vou ter que acabar com eles. Vem pra cá. E acho que eu vou subir aqui, mano. Vou subir aqui e vou começar a tomar as coisas do cara aqui. Dando aquela ruxada, tá ligado? Melhoria de povoado. Se algum desses povoados tiver coisa boa... Porra, Tebas. Porra, Tebas. Tamo quase lá. Não, não vou... Não vou dar upgrade em Tebas, não, mano. Bronze. Comida. É isso. Não sobrou muito pra fazer aqui nesse episódio, galera. Eu acho que esse cara aqui... Vamos vir direto pra cá, mano. Que aí a gente vai poder fazer um cerco nessa cidade aqui no próximo episódio. Olha, permutas com curetes. Eles querem ouro? Não, vocês estão pedindo muita coisa, velho. Desiste. Desisto de fazer acordo com vocês. Vocês estão muito gananciosos. Meus caros, preciso de ajuda aqui. Se puderem subir aqui... O que vai ser meio impossível pra vocês, eu agradeço. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio... A gente ataca essas províncias aqui. Destrói os Dardanios de uma vez. E se prepara pra atacar Troia. Porque Troia vai ser difícil. Já aviso logo. O exército de Troia é um exército do cacete. Forte pra caramba. Não é fácil de destruir. Eu vou estar mandando embora umas unidades aqui. E assim... Ele é difícil num nível... É como se eu fosse precisar não só de um exército bom, mas de dois. Ou três. Dois ou três exércitos da melhor qualidade possível do jogo. Esse daqui não é suficiente. Gente, eu já aviso logo pra vocês aí. Esse exército aqui não é suficiente pra destruir Troia. Os arqueiros são bons, mas não o suficiente. Os arqueiros troianos são melhores. Eu precisaria de mais lanceiros desses aqui. Pra poder defender. Eu acho que machadeiros são inúteis a essa medida do campeonato. Talvez eu deva colocar só os melhores espadachins e tirar os machadeiros. Acho que eu vou até fazer isso, mano. Manda os machadeiros embora. E recruta os melhores espadachins. É o que eu vou fazer. Aqui nem tem mais como fazer nada. Nessa província aqui que eu poderia ter como recrutar, eu não tenho como. Eu vou até desfazer esse prédio aqui, na moral. Próximo vídeo a gente vai estar montando um exército decente pra destruir esses caras aqui. Obrigado por terem assistido. Oi! Proven loyalty.